Bom dia, pessoal! A gente vai tratar hoje do grande tema aí, Covid-19, que é uma aula bastante desafiante pelo volume de informação que tem, eu vou mostrar para vocês alguns dados em relação a isso, e também pelo fato de que a informação muda com uma rapidez impressionante. Então, quando a gente lembra que apenas há um ano atrás a gente tinha alguns artigos que diziam uma coisa, e agora, um ano depois, isso já está sendo mudado, a gente percebe que a velocidade com que as coisas vão sendo acrescentadas, modificadas e aprimoradas, ela está muito mais rápida do que em qualquer outra época e de qualquer outra doença que a gente já viu. Então, essa aqui é uma aula que foi difícil de ser elaborada aí por essas duas questões. Mas vamos passar aqui para o nosso roteiro, né? O que eu vou abordar aqui com vocês nesta aula, vai haver uma parte 2, tá? Porque é muito volume de informação, mas eu basicamente eu vou dar um contexto aí para a Covid-19, vou falar um pouco de histórico, vou falar sobre a taxonomia da família Coronaviridae, com foco, obviamente, no Covid-19. A gente vai comentar um pouco sobre a origem desse vírus, esse aqui é um ponto importante até para a gente conseguir enxergar que existe possibilidade de novas pandemias. Vou falar sobre a estrutura do vírus e a replicação, que são dois temas essenciais dentro da virologia. Vou falar um pouco sobre transmissibilidade e, por fim, eu escolhi um tópico que eu acho que é bem pessoal, mas bem pertinente, que é usar a saúde única para falar do papel dos animais em relação à Covid-19. Vocês vão ver que eles, os animais têm um papel extremamente importante e a gente não pode simplesmente renegar isso, pensando que não é com o ser humano, né? O papel dos animais, ele explica para a gente a pandemia que nós estamos vivendo. Então, vamos partir aí para começar. Então, em termos de introdução e contexto, o que que eu tenho? O vírus da Covid-19, que é o SARS-CoV-2, como a gente vai ver, ele pertence à família Coronaviridae, que é esta família aqui que está aqui embaixo, tá? E esse nome Coronaviridae, ele deriva do fato de que o vírus, em microscopia eletrônica, ele parece uma coroa, tá? Então, esse corona vem de coroa. Isso é o que eu estou mostrando aqui nestas imagens de microscopia eletrônica. Então, o que a gente consegue ver é que em volta do vírus eu tenho uma série de pretuberâncias aí que lembram uma coroa e essas pretuberâncias são um ponto bem importante em termos de estrutura viral, porque são as espículas do vírus, algo que a gente está acostumado a ouvir falar aí pela imprensa. E eu listei aqui, uma vez mais, todas as famílias de vírus relacionadas às mais importantes infecções respiratórias que a gente tem na nossa espécie. Então, adenovírus, coronavírus, ortomixovírus, paramixo, parvo, picorna e pneu. O que nos interessa, obviamente, são os coronavírus. Reparem que eu tenho vários tipos de coronavírus diferentes, mas o agente da COVID-19 é esse coronavírus da síndrome respiratória aguda grave do tipo 2, tá? E é o que a gente vai ver na taxonomia posteriormente. Então, é o chamado SARS-CoV-2. Este é o nome do vírus. E qual que é o impacto da COVID-19 para nós? Tem muitas maneiras de falar do impacto da COVID-19, mas aqui eu vou, neste primeiro momento, eu vou me centrar no impacto em termos de volume de informação. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz uma busca simples no PubMed, que é a maior base de dados que a gente tem aí dentro da área médica, e eu coloquei nos mecanismos de busca a palavra COVID-19, que é o nome da doença, e eu coloquei o filtro título, né? Então, todos os artigos com a palavra COVID-19, eles vão ser buscados dentro dessa busca aqui. E eu fiz isso para uma série de outras doenças também, para que a gente pudesse ter um comparativo. E olha só o que que eu encontrei, né? Aqui é o nome da doença. Eu escolhi algumas doenças que são bastante importantes aí para a nossa espécie, né? Como vocês podem ver aqui. E aqui é o número de artigos encontrados. Então, reparem, a doença campeã de citação aí é a tuberculose. Ela tem quase 150 mil artigos com a palavra da doença no seu título. Só que esse status aí, ele não foi alcançado rapidamente, né? A tuberculose é uma doença extremamente antiga, muito conhecida, e a gente tem trabalho sobre ela desde o século 19. Então, eu levei 173 anos para acumular estes 148 mil artigos publicados sobre tuberculose. Já com relação a COVID-19, eu consegui 122 mil, ou seja, quase a mesma coisa, ficou um pouco abaixo, mas o prazo em que isso foi conseguido é que espanta. Dê uma olhada aqui, ó. Em apenas um ano e meio. Então, dá para a gente dizer que o COVID-19, provavelmente, ele está caminhando para se tornar a doença com o maior número de publicações da história da ciência. E aí, um pouquinho sobre o histórico da COVID-19. Eu vou me centrar aqui no histórico mais recente, para que essa aula não fique algo interminável, né? Então, eu vou pegar o que interessa para a gente para entender a COVID-19. E com isso, a gente começa lá pelo ano de 2002, ou seja, quase 20 anos atrás, quando a gente tem o aparecimento do que a gente chama SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave causada por um vírus chamado SARS-CoV. Reparem que é um pouco parecido, né? Essa síndrome aqui ficou bastante famosa na época, né? Ela começou aqui em Fuxan, na China. E ela tomou aí oito meses de pandemia, de epidemia, né? E produziu oito mil casos confirmados. Então, ela chamou a atenção das autoridades, ela apareceu na imprensa, né? Inclusive, porque era uma doença bastante letal e ela acionou um alerta de que ela poderia vir a se tornar uma pandemia, né? Então, a China rapidamente tratou de circunscrever os casos aí na cidade de Fuxan. A infectividade era bastante alta, né? Então, na época, era de 2,2 a 3,7. E aqui é bom a gente fazer um parênteses, né? Quando a gente fala em infectividade, que é esse reproductive number, isso aí é o que a gente chama de taxa de reprodução, tá? Que é um indicativo de transmissibilidade, que é mais ou menos o que a gente ouve falar em relação ao COVID. É assim, quantas pessoas um doente consegue infectar? Então, se um doente infecta 1,1 pessoa, a epidemia está crescendo. Se ele infecta menos de 1,0807, a epidemia está diminuindo. Então, esse número aí é muito importante para a gente entender para onde nós estamos indo, né? Em direção ao desastre ou em direção ao controle. Então, eu coloquei aqui um resuminho dessa taxa de reprodução básica, tá? E reparem que a taxa aqui, ela era alta, mas foi conseguido se conter essa epidemia aqui. O reservatório dessa doença aqui era o morcego. A gente vai ver que o morcego vai ser um frequentador habitual desta aula, né? E a gente tem como hospedeiro intermediário desse vírus as civetas, que é esse bichinho aqui, é um mamífero. E ele, esse vírus, ele usava o AC2. Vocês devem estar familiarizados com isso aí. Isso aí é um receptor que é exatamente o mesmo usado pelo SARS-CoV-2. Então, reparem que os dois vírus, eles têm aí uma similaridade, não é à toa. Quando a gente for tratar da taxonomia, vocês vão ver que eles são muito próximos. E, felizmente, a situação atual é de total controle. Não tem nenhum caso novo de SARS. Então, a SARS foi um evento no tempo, foi circunscrito, controlado e acabou. A gente não tem mais casos de SARS lá na China. A letalidade da SARS, ela chamou muito a atenção, porque, dêem uma olhada, quase 10%. É uma letalidade extremamente alta, porque significa que de cada 10 pessoas que pegam a SARS, uma morre. Então, isso é extremamente alto. Se a gente lembrar a letalidade da COVID-19, que ela é muito variável, dependendo do lugar, dependendo da forma como ela é calculada, mas vai de 0,8% a 2%, 9,2% é uma letalidade muito alta. E, 10 anos depois, aparece um novo coronavírus. Então, em 2012, vai aparecer o MERS-CoV, que vai causar o que a gente chama de MERS, que é Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Então, essa aqui foi outra grande doença que marcou o noticiário. Ela começou na Arábia Saudita, na cidade de Jidá, e ela durou bastante tempo, 39 meses de epidemia. Teve um número bastante pequeno de casos. Então, olha que interessante, apesar dela durar muito mais do que a SARS, o número de casos aqui é bastante menor. E isso provavelmente tem a ver com a infectividade dela, né? Ela tem uma infectividade de 0,3% a 1,3%, ou seja, ela é muito baixa. Essa foi a nossa sorte, porque como a gente vai ver, a MERS é pior que a SARS. O reservatório desse vírus aí é, mais uma vez, um morcego. Então, o morcego está em todas. E o hospedeiro intermediário, a partir do qual o vírus do morcego, possivelmente transitou antes de chegar na nossa espécie, foram os camelos. Então, aqui um camelo para ilustrar o hospedeiro intermediário, né? E o receptor usado por esse vírus foi um outro receptor, tá? O vírus da MERS, ele é um vírus diferente do vírus da COVID-19. Ele usa o DPP-4, é um outro tipo de receptor. E hoje, tem muito poucos casos novos a ponto de não chamar mais a atenção. E olhem a letalidade da MERS, né? Isso que é uma coisa que é meio assustadora. 34%. Isso significa que um terço das pessoas que pegam MERS morrem, né? Muito, mas muito acima da COVID-19. Então, felizmente, a infectividade era muito baixa. Então, isso aí não se alastrou e não virou uma pandemia. Porque se tivesse virado uma pandemia, teria sido alguma coisa muito catastrófica para a humanidade. E aí a gente vem para o coronavírus do ano de 2019. Esse a gente conhece bastante bem, né? Que apareceu aí na China também, assim como a SARS, né? E eu tenho aqui o nome do vírus, a doença chama COVID-19. Vamos trocar de cor aqui, ó. COVID-19. E o nome do vírus é o SARS-CoV-2, né? A gente acaba chamando, né? Síndrome respiratória aguda grave, mas é o vírus 2. A gente vai ver que os vírus têm nomes diferentes, mas pertencem exatamente à mesma espécie. E aqui a província de Ubei, onde fica a cidade de Wuhan, que ficou mundialmente famosa por conta aí da COVID-19. Ela não é uma cidade pequena, é uma cidade bastante grande, Wuhan. Tem praticamente a mesma população que a cidade de São Paulo. E aqui um breve histórico do início da pandemia, que eu acho que é interessante a gente pontuar, né? Olha isso aqui. No dia 30 de dezembro, né? Houve o relato formal de 27 casos de pneumonia de etiologia desconhecida em Wuhan. No dia 1º de janeiro, então, dois dias depois, o mercado de Wuhan, ele é fechado, né? O mercado que comercializa comida, especialmente animais vivos, ele é fechado pelas autoridades chinesas. Em seguida, menos de uma semana depois, eles conseguem isolar o novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2. E três dias depois, eles têm o genoma desse vírus sequenciado. Então, as coisas até que estão sendo relativamente rápidas, né? E no dia 11 de janeiro, a primeira morte na China é reportada. No dia 12, a Organização Mundial de Saúde, ela dá um nome provisório aí para a doença, chamando ela de 2019-NCOV. No dia 13, o primeiro caso fora da China é relatado. Então, reparem que a pandemia está começando, porque eu começo a ter casos fora da região de origem, na Tailândia. Então, o primeiro caso, o dia 13 de janeiro. No dia 15, a segunda morte na China. E no dia 20, a China anuncia uma coisa que é bastante importante, é que ocorre transmissão pessoa a pessoa. Então, ou seja, a pandemia, ela está em curso, as pessoas estão transmitindo umas para as outras. Então, isso é uma coisa agora consagrada aí pelas informações das autoridades chinesas. No dia 23 de janeiro, a China impõe uma série de restrições à cidade de Wuhan. No dia 24, a gente tem a descrição do primeiro caso clínico de Covid-19, que é publicado no Lancet, que é a mais importante revista médica do mundo. E no dia 25 de janeiro, o ano chinês, ele é basicamente cancelado aí na China. Isso aí dá uma ideia, né? A comemoração do ano chinês lá é um evento importantíssimo. O fato dele ter sido cancelado dá uma ideia da importância e da gravidade que as autoridades chinesas estavam enxergando no que estava acontecendo. No dia 30, a Organização Mundial de Saúde, ela decreta que a gente está vivendo um surto, uma emergência em saúde pública internacional. Não é ainda a decretação de uma pandemia, mas é um primeiro passo nessa direção. No dia 2 de fevereiro, a gente tem a primeira morte fora da China, que acontece nas Filipinas. No dia 12 de fevereiro, finalmente, a Organização Mundial da Saúde, ela dá um nome para a doença, ela chama a doença de Covid-19. E o ICTV, ele vai designar aí o nome do vírus como SARS-CoV-2. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, finalmente declara a Covid-19 uma pandemia, né? Eu acho que vocês devem se lembrar, porque posteriormente a essa decretação aí da pandemia da Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil, a gente começa a ter as restrições de trabalho, locomoção, etc. Então, basicamente, quatro, cinco dias depois aí do dia 11, as coisas começam a parar por aqui. E aqui um dado, é o último ponto que eu vou colocar aqui como histórico. No dia 23 de abril, a gente tem totalizados no mundo inteiro, 2 milhões e meio de casos, aproximadamente, e 180 mil mortes. Guardem esses números e comparem com o que eu vou mostrar agora, que são os dados de hoje da pandemia. Hoje, dia 7 de novembro. A gente tem hoje praticamente 250 milhões de casos, ou seja, 100 vezes mais do que a gente tinha naquela época. E o total de mortes, hoje, passa dos 5 milhões. Então, quase 30 vezes mais do que as mortes até aquele período ali. E aí, a gente tem uma série de outros desdobramentos, em termos de histórico, que eu não vou me ater, porque tem muito detalhe, muita informação, mas eu só vou citar. A gente teve inúmeras tentativas de achar um medicamento antiviral para tratar a Covid-19. Eu estou chamando aqui, medicamento antiviral, uma droga química não imunoterápicos. Com relação a isso, a gente passou a maior parte do tempo patinando com tentativas e erros, sem nada que funcionasse decentemente. E, recentemente, apenas 3 dias atrás, 4 de novembro, o Reino Unido aprovou um medicamento para a Covid-19, que é esse monupiravir. Então, aparentemente, esta droga aqui tem alguma ação, especialmente no caso dos casos mais graves. A gente tem também uma longa história de corrida de vacinas, com várias empresas do mundo inteiro em busca de vacinas. Felizmente, essa foi uma história que foi um sucesso, porque nunca antes a gente teve o desenvolvimento tão rápido de uma vacina e as vacinas funcionaram. A gente está podendo ver uma queda consistente e persistente do número de casos e do número de mortes em todos os países em que você tem vacinação. Daria para fazer uma outra aula só sobre isso. A parte de vacinas vai ficar para a segunda parte da aula. E a gente tem uma outra consideração histórica aqui, que correu junto com a pandemia. A gente tem uma pandemia de fake news, de negacionismo científico e de campanhas anti-vacina. Mais uma vez, daria para fazer uma aula inteira só sobre isso. Eu pensei em desenvolver um tópico aqui, mas a aula ficaria muito extensa. Ao longo dessa aula aqui, eu vou procurar fazer um outro comentário a esse respeito, mas eu realmente não vou aprofundar. Aqui só uma das notícias que dão ideia de como essa pandemia de fake news fez as suas vítimas. Muitos epidemiologistas fazem estimativas de como as campanhas de desinformação, inclusive de autoridades de governo, acabaram sendo responsáveis por um número enorme de mortes. Ou seja, a gente poderia ter evitado muitas mortes se tivesse havido uma campanha organizada, lúcida e com base científica contra a doença. E não uma sabotagem das medidas de restrição, uso de máscara e vacinas. Essa é uma parte meio sombria da história, mas como eu falei, eu vou deixar isso para uma discussão na aula síncrona. E agora a gente parte para um pouquinho de taxonomia dos coronavírus. E aqui um detalhe em relação a doenças virais. Toda vez que eu tenho um surto de uma nova doença viral, tem três nomes que têm que ser decididos. O nome da doença, o nome do vírus e a espécie do vírus. Então repare o seguinte, aqui na virologia tem uma sutileza, eles dão um nome para o vírus e existe um nome para a espécie viral. E essas coisas são diferentes. É um pouco confuso e bem diferente do que a gente tem para fungos e para bactérias. O nome da doença normalmente é uma atribuição da Organização Mundial da Saúde. Como a gente viu, foi ela que deu o nome COVID-19 para a doença. Isso foi feito em 12 de fevereiro, como eu já disse. Então, coronavirose de 2019. Já o nome do vírus, ele é dado por alguns especialistas em virologia. E o nome do vírus é SARS-CoV-2. Então reparem que SARS-CoV-2 não é espécie, mas é simplesmente o nome do vírus. Então, aí, coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave. A espécie, ela é dada pelo ICTV. E no caso aí do ICTV, ele é responsável por todos os níveis taxonômicos e a gente tem este nome para a espécie. Reparem que é completamente diferente da terminologia que a gente usa para bactérias e fungos. Então, coronavírus relacionado à Síndrome Respiratória Aguda Grave. Isso aqui é espécie viral. Parece estranho, mas é isso mesmo. E é interessante, o vírus da SARS e o vírus da COVID-19, eles pertencem à mesma espécie. E aqui eu vou passar rapidamente pela taxonomia dos coronavírus. Eles estão aqui nesse grande reino, Riboviria, que está aqui em cima. Os coronavírus estão aqui embaixo. Família Coronaviridae. E nessa família eu tenho duas subfamílias, que tem vários gêneros cada uma. Os Delta e os Gamma Coronavírus da subfamília Orto-Coronavirinae, eles afetam aves e peixes. Então, isso aqui não interessa para a gente. Os Alpha e o Beta já interessam, porque eles afetam mamíferos. Nos Alpha-Coronavírus, eu tenho este Coronavírus humano, que é o 229E, que causa resfriado comum. E eu tenho este NL63, que também causa resfriado comum, também nos Alpha-Coronavírus. Nos Beta-Coronavírus, eu tenho esses dois aqui, o Beta-Coronavírus 1 e o HKU1. Ambos causam resfriado comum. Então, repare o seguinte, eu tenho vários Coronavírus que causam resfriado. E quando a gente dava essa aula antes da Covid-19, essa era a grande importância dos Coronavírus aí para a nossa espécie. Eles eram grandes causadores de resfriado. Eles só ficavam abaixo dos rinovírus. Agora, quando a gente parte para ver os vírus graves aí que surgiram de 20 anos para cá, aqui nos Beta-Coronavírus, eu tenho este subgênero, que é o Merbecovírus, no qual eu tenho a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é a MERS. E aqui ainda nos Beta-Coronavírus, eu tenho o Sarbecovírus, que é onde eu vou tirar a Síndrome Respiratória Aguda Grave, na qual eu tenho a Covid-19 e a SARS. Então, reparem que esse gênero Beta-Coronavírus, ele é extremamente importante pelas graves doenças que estão associadas a ele. Tanto a do Oriente Médio, quanto a SARS, quanto a Covid-19, que a gente está vivendo agora. E aqui é um resuminho de tudo isso. Eu não vou repassar, vou deixar aqui. Isso aqui é do site do ICTV. E uma pergunta que continua aí sendo feita, de onde veio esse vírus, esse SARS-CoV-2? A primeira coisa que eu queria colocar aqui, dentro dessas campanhas de desinformação, surgiu aí o boato de que esse vírus teria sido feito em laboratório e liberado pela China para combater o Ocidente. Essa é uma informação meio sem pé nem cabeça. Vários virologistas se debruçaram sobre a sequência genética do vírus, fizeram estudos, análises filogenéticas, e eles chegaram à conclusão de que esse é um vírus, assim como muitos outros vírus, que surgiu naturalmente. Esse aqui é só um dos trabalhos que chega nesta conclusão. Então, ele está falando aqui que o tipo de alterações genéticas aqui acumuladas no SARS-CoV-2 é consistente com um processo natural. Então, eu estou deixando isto aqui reforçado para eliminar dúvidas, se é que existe alguém ainda com dúvida, de que esse é um vírus que veio da natureza mesmo. Ele veio de alguns animais, como a gente vai ver. E aqui é um esqueminha mostrando o morcego como o grande radiador de coronaviroses respiratórias. A gente vai ver o porquê disso daqui a pouco. Aqui eu tenho a SARS com as civetas como hospedeiro intermediário, a MERS com os camelos ou dromedários também, como hospedeiros intermediários. E aqui eu tenho a COVID-19 com algumas das hipóteses na época, que era o pangolim e alguns autores diziam serpentes. Essa hipótese da serpente eu nunca mais ouvi falar. A do pangolim ainda continua sendo especulada. Existem outros autores que estão especulando o coronavírus de ratos. Alguns autores dizem que o vírus teria pulado direto para a nossa espécie. mas a hipótese de um hospedeiro intermediário ela continua aí mais ou menos firme. E por que o morcego aí ele é o grande radiador de coronavírus? O morcego, e essa é a espécie, o gênero do qual a gente acredita tenha saído o SARS-CoV-2, o rinolófos. E por que o morcego? Ele tem uma série de peculiaridades que tornam ele especial. Então, primeiro, eu tenho um monte de coronavírus que afetam o morcego sem que ele apresente muitos sintomas. Então, basicamente, ele não fica doente e morre. Ele fica com o vírus se replicando em taxas baixas e permanece vivo. Em segundo lugar, os morcegos têm rotas migratórias de tal forma que ele consegue espalhar um determinado agente por longas distâncias. E a gente não pode esquecer que o morcego constitui 20%, olha isso, 20% das espécies de mamíferos. A gente considera o morcego um dos mamíferos mais bem adaptados do mundo, juntamente com os ruminantes e os roedores. Os morcegos são cosmopolitas, a gente encontra ele no mundo inteiro. E, por fim, os morcegos voam, o que facilita muito a disseminação desses vírus à medida que eles vão de um lugar para o outro. Então, por esses pontos, os morcegos são excelentes para propagar os coronavírus. E aí, no caso dos pangolins, como hospedeiro intermediário, que é a hipótese que já foi aventada e continua sendo aventada por muitos autores, a gente percebe o seguinte, aqui tem um pangolim, os coronavírus de pangolim, eles têm uma similaridade bastante grande com o SARS-CoV-2, 91,02%. E quando a gente vai olhar a similaridade genética das sequências das proteínas da partícula viral, a gente encontra algumas coisas que também são muito sugestivas de que ele possa ter estado aí no meio do caminho da emergência do SARS-CoV-2. A proteína E tem 100% de similaridade. Proteína M, 98,2%. Proteína N, 96,7%. E a espícula, que é bem importante para nós, 90,4% de similaridade. Reparem que a similaridade dela é maior com o pangolim do que com o coronavírus de morcego. Então, indicando que o vírus possivelmente pulou do morcego para o pangolim e do pangolim para o ser humano. E aí entra uma coisa que foi muito falada já, hoje menos, mas o papel que o mercado de animais vivos na China tem. Os mercados de animais da China, eles se caracterizam pela diversidade de animais e pelo fato de que os animais são comercializados vivos. Então, aparentemente, existe alguma coisa na cultura chinesa de que um animal vivo ele tem um grande valor porque ele conserva uma vitalidade. Então, se ele for ser preparado para alimentação ou se ele for ser usado para a medicina chinesa, é melhor que ele esteja vivo do que ele esteja morto. Então, por isso, os animais são todos comercializados vivos. E daí o maior risco que isso representa, porque eu tenho um animal vivo, se ele estiver infectado, se ele estiver doente, ele está eliminando os vírus ali e ele pode, eventualmente, passar para outro animal ou até para uma pessoa, se acontecer desse vírus ser capaz de infectar um ser humano. E aqui são alguns dos animais comercializados, né? Aves, avestruzes, cães, civetas, coelhos, crocodilos, escorpiões, gatos, hamsters, morcegos, pangolins, patos, peixes, texugos e visões. Isso aí é usado, como eu falei, na alimentação e na medicina chinesa. E aqui são algumas imagens desses mercados. Isso aqui é um morcego, tá? Então, está sendo comercializado como alimento ou como utensílio para a medicina chinesa. E aqui são algumas civetas. É interessante a gente notar o seguinte, antes da pandemia de Covid-19, já havia muito pesquisador dizendo que esses mercados, eles deveriam ser fechados, porque eles eram sério risco de emergência de linhagens pandêmicas de vírus. Então, isso antes da Covid-19. E essas pessoas não eram muito ouvidas, né? Depois que a Covid-19 apareceu, né? Aí as notícias de possibilidade de fechamento destes mercados começaram a pipocar, né? E agora a gente não sabe o que vai acontecer na China, mas isso acendeu um sinal de alerta muito grande sobre o perigo que esses mercados podem representar. A gente não sabe se o SARS-CoV-2 efetivamente veio daquele... de mercados ali de animais em Wuhan. Essa é uma das hipóteses, mas a gente hoje está considerando que possivelmente ele já estava transitando e os casos que ocorreram nesses mercados, eles simplesmente foram resultado de casos que já ocorriam em outros locais. Mas de qualquer forma, o mercado, assim, ele representa aí um grande caldeirão de mistura aí de muitas espécies juntas em que você pode ter transmissão de uma doença de um animal para outro. E aí a gente passa para a estrutura do vírus. Eu estou pegando aqui essa imagem que eu acho bastante bonita desse artigo aqui do Dama e colaboradores, em que a gente tem a espícula, né? Que é chamada de glicoproteína S ou spike. Spike é a palavra inglesa para espícula, tá? Que é usada para fazer a adsorção viral e a penetração viral. Essa espícula, onde que ela está? Ela está no envelope. Eu coloquei aqui embaixo, eu adiantei a parte de envelope, que é essa partezinha aqui com essa cor meio de leite condensado na qual as espículas ficam, tá? E essas espículas são o que dão esse aspecto de coroa, né? e que acabou fornecendo o nome para a família viral. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, né? O que a gente conhece de vírus que nós já vimos em aulas passadas? Eu tenho vírus que são não envelopados e vírus que são envelopados, como a gente já viu. Em ambos, eu tenho espículas, né? Que é o que eu estou representando em laranja aqui fora, né? Nos dois vírus. Essas espículas aí, elas são fundamentais porque é graças a elas que os vírus fazem a adsorção às células, ou seja, adesão às células. E fazendo adesão, eles conseguem penetrar nas células e concluir o seu ciclo replicativo. Então, estou destacando aí a adsorção viral. O que acontece quando eu tenho um vírus não envelopado ou não envelopado no ambiente? O envelope, ele é lipoproteico. Então, ele se degrada com muita facilidade. e com isso, o vírus perde o envelope e juntamente com o envelope as espículas. O vírus não envelopado, como o cápsule é feito só de proteína, ele tem uma coesão muito maior, ele não se degrada facilmente. Então, na comparação, o vírus não envelopado, ele está em desvantagem, né? Porque ele acaba perdendo o envelope com facilidade, perde as espículas e, portanto, perde a infectividade. Ele não vai conseguir mais penetrar em uma célula hospedeira, que é o que eu estou mostrando aqui embaixo. No caso do SARS-CoV-2, dos coronavírus em geral, aliás, a gente tem, infelizmente, uma exceção à regra, né? Então, a gente deu um baita de um azar, né? Por quê? Os coronavírus, apesar de eles serem vírus envelopados, e a gente poderia pressupor que, por conta disso, eles são sensíveis no ambiente, eles não são sensíveis no ambiente, tá? Eles são resistentes no meio ambiente. Aí, como é que pode isso, né? Bom, as espículas que eles têm no envelope, elas são tão grosseiras e elas são dispostas de uma tal maneira que elas acabam protegendo o envelope, que é o que eu enxergo aqui. Isso aqui é uma imagem criada por computador, mas baseada numa partícula viral de SARS-CoV-2 real. Então, inclusive, a disposição das espículas aqui, ela está exatamente como estava na partícula que foi estudada. Então, a gente tem aqui isso com essa cor meio avermelhada que é o envelope, aqui as partículas, as espículas aqui saindo da superfície, em cinza a parte proteica, em azul a glicosilação das espículas e são graças a essas espículas que o envelope dos coronavírus acaba sendo resistente no ambiente. Isso aí é coerente com o fato de que eu tenho uma série de coronaviroses que são transmitidas por via oral fecal, ou seja, o vírus passa pelo trato gastrointestinal. Isso é uma coisa totalmente incomum, porque normalmente vírus que são transmitidos por via oral fecal, eles são vírus muito resistentes e não envelopados. Aqui a gente tem uma exceção, um vírus envelopado que pode eventualmente passar por via oral fecal e resistir suco gástrico, pH extremo, etc. Então, como eu falei, a gente teve um baita de um azar. Retornando aqui para o nosso esquema, essa glicoproteína S, que é a mais falada do vírus, ela é extremamente importante, por quê? como ela é a molécula pela qual o vírus vai usar para grudar na nossa célula, ela é o grande alvo do sistema imunológico e também é o grande alvo aí das nossas vacinas, né? As vacinas, elas almejam criar uma resposta contra essas espículas aí. Eu tenho essa proteína M azulzinho aqui, que é a mais abundante do vírus, ela é ligada ao nucleocapside, então aqui, eu tenho a proteína M ligada ao nucleocapside, que a gente já vai ver o que é. A estrutura dela é muito parecida com outros coronavírus e no caso dessa proteína aqui, ela é exatamente igual ao SARS-CoV, que é o vírus da SARS. Então, inclusive, por isso que eles pertencem à mesma espécie, né? O vírus da SARS e o vírus da COVID-19 tem essa proteína M exatamente igual. A proteína E, que também está no envelope, é a menor proteína do vírus e ela tem algumas peculiaridades. Ela não se sabe muito bem para que ela serve, né? Vou pegar aqui o marcador. Ela parece ter relação com muitas coisas diferentes, como a patogenia, montagem e liberação do vírus. Ela funciona como um canal de íons e se eu tiver qualquer alteração nessa glicoproteína aqui, eu tenho alterações aí na patogenicidade e na virulência do vírus. Eu tenho o núcleo cápside, que é composto pelo quê? Pela proteína M e por uma fita simples de RNA, tá? É isso que a gente chama de núcleo cápside, que está representado aqui por essa fitinha verde aqui, com essa camada aqui, cor de doce de leite em volta. Então, isso aqui é o núcleo cápside do vírus. Tem alguns dados aqui, ele tem uma certa semelhança com o coronavírus de morcego e uma semelhança também com o SARS-CoV. E, finalmente, o envelope que a gente já havia falado. E agora nós vamos passar para um ponto que é bem importante para qualquer família viral, que é a replicação dos coronavírus. esse aqui é o esqueminha que eu vou utilizar até o final. Tá certo? Aqui a gente tem esta aqui é a célula hospedeira, ou seja, a nossa célula que vai ser invadida pelo vírus e eu tenho aqui na superfície dela uma molécula que é em forma de Y que é o chamado AC2. Esse AC2 é o grande receptor para o SARS-CoV-2. Ele é bastante falado, inclusive na imprensa ele é falado. Então, ele é o grande receptor que o vírus usa para fazer a absorção às células, às nossas células. Esse AC2, ele tem uma função para nós. Então, ele não foi feito para o vírus. O vírus é que foi esperto e desenvolveu a espícula que encaixa nele. Mas o AC2, na verdade, ele faz uma conversão aí, eu coloquei até aí embaixo, ele catalisa uma conversão do angiotensinogênio 2, que é um vaso constritor, e angiotensina 1,7, que é um vaso dilatador. Então, ele tem uma função fisiológica relacionada à pressão sanguínea. O vírus foi esperto e usou isso como fechadura para ele entrar dentro da célula. Então, eu estou colocando aqui o vírus grudando no AC2, fazendo a primeira etapa da multiplicação viral, que é a absorção. então aqui eu estou mostrando embaixo o vírus com a sua espícula e o receptor AC2, a espícula grudando aí no receptor e fazendo uma ligação que é sempre específica. E uma coisa que é interessante, se acredita que recombinação genética é que fez com que o encaixe do SARS-CoV-2 fosse mais eficiente que o do SARS-CoV-2. Então, eu estou colocando isso especificamente para alertar sobre este evento aqui, recombinação genética. Isso é uma coisa bastante importante que eu vou falar mais para frente. Então, reparem que a gente tem uma hipótese de que esse encaixe melhor do SARS-CoV-2 ele deriva de eventos de recombinação genética. E eu tenho uma outra molécula de superfície que é chamada de protease transmembrânica TMPRSS2 que é responsável por clivar a espícula do SARS-CoV-2 e permitir a fusão do envelope com a membrana da célula. Então, eu tenho absorção e, subsequentemente, eu tenho fusão de envelope com membrana graças a essa protease transmembrânica aqui que é encontrada nas nossas células. Então, aqui eu estou ilustrando a protease e eu estou colocando aqui um detalhe interessante sobre a ACE2. Foi constatado que em asmáticos e pessoas que fazem uso de corticoides inalatórios, eu tenho baixa expressão dessa ACE2. Isso, possivelmente, dificultaria a vida do vírus. E eu tenho, isso também é interessante, tanto essa protease quanto essa ACE2 elas estão aumentadas em obesos. Por quê? Porque o obeso ele tem uma condição de inflamação crônica e essa condição de inflamação crônica ela aumenta a expressão dessas proteínas aí. Isso aí faz com que seja mais fácil para o vírus entrar. Você tem mais fechadura para a chave dele. Então, isso seria uma das coisas que explicaria por que que os obesos são um grande grupo de risco em relação a COVID-19. Em seguida, eu tenho desnudamento do vírus, então o vírus absorveu, eu tenho a clivagem da espícula, fusão de envelope com membrana, ele penetra na célula, sofre desnudamento, que é o que? Perdeu o cápside e o ácido nucleico dele fica solto aqui no citoplasma e aí eu vou fazer um esqueminha meu mesmo para ilustrar o que vem depois. Ele é um vírus RNA fita positiva. Isso aí vai passar por uma síntese proteica precoce e depois por uma síntese proteica tardia. Mas nessa síntese proteica precoce, eu tenho a tradução dele numa grande poliproteína que vai ser clivada e que vai dar origem a isto aqui, uma polimerase, uma RNA polimerase. Essa RNA polimerase, o que ela vai fazer? Ela vai transcrever a fita positiva de RNA viral em fita negativa de RNA viral. É essa fita negativa que eu estou colocando aqui em cima que vai servir de molde para fazer outras fitas positivas e também para fazer uma série de RNA mensageiros que vão codificar proteínas virais, como a proteína E, S, M ou como a núcleoproteína. Então, é graças a essa fita negativa de RNA que vão ser feitas essas proteínas e glicoproteínas. E aí, tudo isso, essas proteínas virais mais o RNA mensageiro fita positiva que é feito a partir da fita negativa, eles vão até o retículo endoplasmático rugoso ou granular, eles vão brotar a partir daqui, então, eles vão adquirir o envelope a partir do retículo endoplasmático, vão até o complexo de Gorge onde eles vão sofrer uma glicosilação e vão sair da célula por exocitose. e aí eu queria fazer um reforço aqui numa questão que é com relação à genética desse vírus aí, especialmente a instabilidade genética dos coronavírus. Vamos lá. Os coronavírus, eles têm duas possibilidades aí de variabilidade genética, uma bastante conhecida e muito falada pela imprensa que é a mutação. então, esse vírus, como ele é um vírus RNA, e a gente já viu isso na aula de características fundamentais dos vírus, ele tem uma taxa de mutação extremamente alta. Então, eu tenho 10 a menos 3 a 10 a menos 5 substituições para cada nucleotídeo copiado. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comparo um RNA vírus com um DNA vírus, a taxa de mutação do DNA vírus é muito menor. Olha só, 10 a menos 8. E se eu comparar com taxa de mutação de uma célula de mamífero, eu tenho 10 a menos 9. Então, reparem que é uma escadinha, as células da gente têm mecanismos de reparo muito eficientes, então, eu tenho pouca taxa de mutação. Os vírus DNA têm 10 vezes mais mutação que a gente, tá? E os vírus RNA, eles têm mil, 10 mil a 100 mil vezes mais mutação que os vírus DNA. Então, aí a gente já tem um grande problema e a gente está enxergando esse problema com as variantes que estão surgindo no mundo inteiro em relação ao SARS-CoV-2, tá? Alfa, beta, gama, delta e outras. A gente está vendo isso aí. atualmente, a variante delta, ela está expulsando as outras variantes porque ela parece ter uma capacidade de disseminação muito melhor do que as anteriores. E isso tudo está derivando do quê? Das mutações que esse vírus vai sofrendo à medida que ele vai sendo transmitido. Mas eu tenho também uma coisa que é muito menos falada, que é a recombinação genética. eu acho que muita gente deve ouvir e falar mas esse vírus faz recombinação genética porque isso aqui é uma coisa não falada pela imprensa. Na verdade, eu não tenho visto isso citado mesmo pelos especialistas em epidemiologia. Ninguém fala de recombinação genética do vírus. Mas eu achei importante fazer um parênteses em relação a isso aqui e explicar direito isso porque isso está acontecendo. Então, isso aqui não é um enfeite. Isso aqui é um evento importante dentro da genética desse vírus. E só para ilustrar isso, eu estou colocando aqui alguns artigos. Este artigo aqui, ele está especulando de que a origem do SARS-CoV-2 ela deriva de um evento de recombinação genética. Então, reparem o seguinte, a recombinação genética talvez seja o processo pelo qual eu explico a emergência desse vírus. Esse outro artigo aqui, ele está especulando o fato de que a recombinação genética pode levar a vírus mais virulentos. Então, existe um risco potencial de que eu tenha recombinação genética, que é uma coisa diferente de mutação e que eu possa ter o aparecimento de linhagens mais virulentas. que é um medo que a gente tem, mas que a gente tem visto ele muito associado às mutações. E eu já tenho recombinantes nos Estados Unidos e na Europa. Então, tem vários pesquisadores que fizeram análises genéticas e concluíram que está ocorrendo recombinação genética do SARS-CoV-2. E olha este trechinho deste artigo aqui. ele propõe aí que a recombinação genética entre diferentes cepas pode contribuir para linhagens mais virulentas de SARS-CoV-2 e, portanto, a doença mais grave que é a COVID-19. Isso representa um grande desafio para nós. Então, reparem que ele está fazendo um alerta de que a gente deve levar em consideração a recombinação genética porque ela pode vir a representar o risco de novas linhagens mais virulentas ou mais transmissíveis ou, eventualmente, até que escapem de vacinas. Aqui há um outro trabalho que também está citando a recombinação genética. Eles detectaram recombinantes aí no Reino Unido. E como que ocorre essa recombinação genética? Que é um processo bastante interessante. Para isto ocorrer, eu tenho que ter uma célula hospedeira que é essa que está aqui e eu tenho que ter uma co-infecção ou seja, infecção por dois SARS-CoV-2 diferentes. Reparem que quando eu tenho uma epidemia, a pandemia está descontrolada, eu aumento a chance disso aqui acontecer, né? Porque se eu tenho um monte de gente pegando, um monte de gente transmitindo, muito trânsito de gente vindo de fora, eu tenho a chance de linhagens diferentes do coronavírus estarem circulando de forma concomitante e eu aumento a chance de em um indivíduo eu ter uma célula com uma co-infecção. Então, por isso que naquelas épocas em que a gente estava com total descontrole aí da doença, existia um risco real de eu ter recombinação genética. E como é que isso ocorre? quando eu tenho dois vírus diferentes infectando a mesma célula, essa co-infecção, eu tenho, olha aqui, dois RNAs virais fita negativa, a partir da positiva original, que vão ser usados como molde. E aí eu tenho a RNA polimerase, que a gente já falou dela lá na replicação. Ela vai começar a fazer a leitura de uma das fitas. Então, ela começa em uma fita, mas eu tenho outro vírus junto ali no mesmo processo de replicação. Pode acontecer dessa enzima literalmente pular para outra fita, que é o que eu estou destacando aqui. Então, ela começou a leitura em uma fita, ela pula e vai terminar a leitura na outra fita. Olha que coisa maluca. Isso aí vai resultar ao invés de eu ter um vírus com fragmentos genéticos que vieram de um único vírus, eu vou ter mistura genética. Então, eu vou estar misturando alguns genes desse vírus azul com alguns genes desse vírus laranja aqui. Então, eu estou fazendo recombinação de genes. E aí, este recombinante aqui, ele pode emergir como mais virulento, mais transmissível ou com melhor escape de resposta imunológica. E, nas três condições, eu tenho um sério problema pela frente. Aí, eu passo para transmissibilidade. Isso, todo mundo já sabe, eu vou passar relativamente rápido, mas, a partir do início dos sintomas, a gente tem uma carga viral máxima aproximadamente sete dias após o início dos sintomas e, a partir daí, eu vou tendo um declínio da carga viral até que, duas semanas depois, eu não consigo mais detectar carga viral no trato respiratório superior. Então, por isso que se diz que, duas semanas depois do início dos sintomas, você não estaria mais com potencial para transmitir a doença. É preciso lembrar que, no trato respiratório inferior, a gente ainda detecta carga viral. Isso aqui é um detalhe a ser salientado. E, aqui, eu peguei algumas diretivas do CDC que fica em Aflanta, nos Estados Unidos, as mais recentes possíveis, então, elas são de maio deste ano, sobre a transmissibilidade do SARS-CoV-2. E o que que eles dizem? Basicamente, que a principal forma de infecção é contato com secreção respiratória contendo o vírus. A despeito de muitas outras formas que foram especuladas ou que raramente podem acontecer, a mais importante é essa. E ela pode se dar por inalação de gotículas aerossóis ou deposição de gotículas aerossóis em mucosas ou também quando você, a mão da pessoa toca em algum objeto ou numa secreção de alguém que tem, está com a doença e ela, essa pessoa leva a mão ao olho ou à boca, então, ela está transferindo partículas virais para uma mucosa e aí ela está com um risco bastante grande de se infectar. Então, esses são os três grandes caminhos de infecção que eu tenho. E aqui é uma outra maneira de colocar isso, eu fiz a distinção aqui de gotícula, que é a partícula de 10 a 100 micrômetros e aerossóis, que são partículas de 5 a 10 micrômetros. Para vocês entenderem melhor essa distinção, esse esqueminha aqui ilustra isso. Quando um sujeito está com infecção respiratória e ele está tossindo, espirrando, tem algumas partículas que são relativamente grandes, que é o que a gente chama de gotícula. Este tipo de partícula, pelo peso, ela tende a depositar muito próximo da pessoa. Temos de meio metro, um metro da pessoa. Os aerossóis, pelo fato de eles serem uma partícula bem menor, 5 a 10 micrômetros, eles entram em suspensão e têm condições de atingir pessoas que estão a alguma distância desse sujeito. que está emitindo essas partículas. Nessa próxima foto, eu tenho um exemplo disso. Aqui eu tenho um sujeito espirrando. Foi feita uma foto com incidência de luz especial que mostra aqui as gotículas, então reparem, elas são grosseiras e elas tendem a despencar para cá. Os aerossóis que formam essa nuvem aqui de partículas, eles alcançam de 7 a 8 metros de distância. Então, quando alguém espirra, eu tenho uma nuvem de aerossóis que se espalha por até 7 a 8 metros. Então, reparem como é importante evitar aglomeração, manter distanciamento e usar a máscara. Porque se você está em um lugar que tem alguém que tem covid e essa pessoa espirra, forma uma nuvem e o espirro é uma coisa muito rápida, né? Então, você não tem como fugir disso aí. Então, a melhor coisa é prevenir. Aqui são algumas notícias que saíram sobre simulações em que foi detectado partícula de vírus em quem estava fazendo atividade física no meio ambiente, mas, apesar disso, nunca foi constatada a transmissão em ambiente externo a grandes distâncias, né? Então, aparentemente, ao ar livre, numa distância razoável de alguns metros, você não corre grande risco de pegar covid-19. Em ambientes internos, a gente tem que lembrar que o vírus, ele, embora seja envelopado, ele é bastante resistente. E, óbvio que, no ambiente interno, ele tem maior estabilidade que no ambiente externo, né? Então, eu tenho que me preocupar em manter o ambiente interno ventilado, vamos trocar a cor aqui, ventilado, tá? evitar permanecer por muito tempo com outras pessoas, evitar aglomeração, e, isso é bem importante, tem sido bastante salientado, tem que haver recirculação de ar. Então, tem que haver janela aberta, corrente de ar para dispersar as partículas. Isso tem sido salientado bastante aí pelos órgãos relacionados ao controle aí da covid-19. Fomites, que a gente até já comentou, né? Ele pode permanecer viável por vários dias em objetos, e, óbvio que, contato direto, né? Então, duas pessoas se beijando, você vai ter transmissão aí direta de uma pessoa para outra, isso, obviamente, tem que ser evitado, né? E aqui é um trabalhinho que eu achei bastante interessante, que ele comparou vários vírus respiratórios, tá? Com relação à carga viral. Então, cada pontinho desses aqui é uma representação de carga viral. Então, reparem que o SARS-CoV-2, ele tem uma carga viral bastante mais elevada do que outras infecções respiratórias. Tá? E lembrando, né? Que mesmo os assintomáticos, eles podem eliminar uma grande carga viral. Tá? E aqui, em relação à carga viral, ao local do corpo, né? Então, tem um comparativo de vários locais aqui do corpo, campeão aqui, ó, nasofaringe. E, por fim, eu vou falar um pouquinho de transmissão vertical, que acho que essa pode ser a dúvida de algumas pessoas. O que que a gente tem sobre isso? Né? Tem estudos que detectam IgM anti-SARS-CoV-2 em recém-nascidos. Tá? A gente tem que lembrar que a IgM é um anticorpo grande, que não é, não passa pela placenta. Então, se você encontra num recém-nascido, não foi por transferência placentária. Tá? Então, a gente acredita que tenha sido infecção mesmo do feto. Tem casos de PCR positivo em recém-nascidos e também tem PCR positivo na placenta, para o SARS-CoV-2. E, além disso, a gente encontra RNA do SARS-CoV-2 em leite materno. Então, existem uma série de dados aí que parece indicar que pode haver problema, mas a realidade é que a gente considera que a chance de ter transmissão de mãe para filho é muito pequena. Então, a gente tem muito poucos casos a serem considerados dentro desse tipo de transmissão aí. e, por fim, o último tópico aqui, que eu ia falar, saúde única, o papel dos animais. Se a gente lembrar que os coronavírus, eles afetam uma ampla gama de mamíferos e de aves, né? E aí, eu tenho que pensar em animais silvestres e em animais de companhia e eu vou falar um pouquinho dos dois. Em relação a animais silvestres, qual que é a importância para a gente, né? Eu tenho uma série de espécies animais que são suscetíveis a coronavírus, que eu estou destacando aqui. Vou trocar para o vermelho. Então, camelos, roedores, furões, coelhos, visões, cobaios, serpentes, ouriços, civetas e morcegos. Então, vocês veem que os coronavírus estão em todas. Por que que isso aqui é importante para nós? Porque justamente esses animais aí, eles podem ser a porta de entrada para uma nova pandemia. então eu posso ter um animal bastante suscetível como é o caso do morcego e eu posso ter um desses animais como hospedeiro intermediário que vai possibilitar recombinação genética e, portanto, o aparecimento de um novo vírus bem adaptado a infectar seres humanos. Então, a parte em que estuda coronavirose a animais silvestres, hoje, mais do que nunca, ela é essencial para a gente conseguir entender as próximas pandemias. e, com relação aos animais de companhia, qual que é a importância que eles têm para nós? A gente tem relatos crescentes de infecção de animais domésticos pelo SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2 consegue infectar animais domésticos. Galinhas, patos e suínos, a gente considera que não são suscetíveis ao SARS-CoV-2. Então, neste ponto aqui, eu não tenho problema. Apesar de que os suínos, na China, já foram descritos algumas coronaviroses que têm similaridade com o coronavírus de morcego. Então, a gente especula se o coronavírus do morcego está pulando para o suíno. E aí, como o suíno já é um vaso de mistura para vírus de gripe, o pessoal se pergunta se ele não seria um vaso de mistura para coronavírus. E olha que interessante, tem pesquisadores que dizem que os suínos seriam suscetíveis ao SARS-CoV-2 e ao MERS-CoV. Então, tem muito dado aí ainda controverso em relação aos suínos. Em relação aos cães, felizmente, eles são pouco suscetíveis ao SARS-CoV-2. Aqui é de um trabalhinho, eu tenho um número de animais testados e um número de casos positivos. São poucos casos. Os felinos representam uma coisa mais importante. Esse aqui é o primeiro relato em felino em relação ao SARS-CoV-2. Foi acontecendo no zoológico de Nova York, bem no início da pandemia, 22 de abril. E os gatos, que é o que interessa, porque esses são animais domésticos que convivem com milhões de donos no mundo inteiro, eles são muito suscetíveis ao SARS-CoV-2. Aqui é um apanhado de muitos relatos de casos em que você tem animais positivos para SARS-CoV-2. Gatos que adoeceram pelo SARS-CoV-2. E o que é interessante, esses gatos aí, quando são em experimentos, eles conseguem transmitir o SARS-CoV-2 de um gato para o outro. E aqui, algumas infecções confirmadas, Hong Kong, Bélgica, Hong Kong, Estados Unidos e uma série de outros países. E algumas análises genéticas confirmaram que foram os proprietários que transmitiram para os animais. Então, tanto cão e gato, como que eles pegaram? Pegaram por conta do proprietário que estava com Covid-19. Como que a gente sabe disso? Porque você isola o vírus da pessoa, isola o vírus do bicho, sequencia e compara a sequência gênica. Aí você percebe que a sequência é a mesma. Então, você tem como dizer que aquele vírus ali é o mesmo vírus. E é evidente que se o proprietário começou com a doença, ele provavelmente transmitiu para o animal. nunca foi constatado a transmissão animal para ser humano. Então, felizmente, que esse seria um possível risco de, eventualmente, uma pessoa ter um gato que adquire a doença de alguma maneira e passa para o seu proprietário. Mas, até agora, isso não foi confirmado. Mas, é prudente que a gente faça distanciamento social também dos animais, especialmente de animais que são pertencentes a pessoas que têm COVID ou tiveram COVID-19. Inclusive, porque o animal pode servir como um fômit, mesmo que ele não pegue a doença, o proprietário que está com a COVID-19, ele está com secreção, ele passa a mão no animal, então ele pode deixar partículas virais no animal, mecanicamente. e se você vai mexer no gato e depois coça o olho, você pode simplesmente pegar. Exatamente como um fômit qualquer. E aqui eu dei um destaque para um artigo em que ele comenta em que a gente tem que tomar muito cuidado quando divulga alguns dados sobre o SARS-CoV em animais de estimação. Por quê? Porque o público pode interpretar isso de formas muito erradas. isso pode provocar algum impacto. E foi o que ocorreu. Durante a pandemia, quando foi divulgado que os gatos eram animais suscetíveis, o que começou a acontecer? Começou a ter abandono de animais de estimação. Então os proprietários começaram a largar os seus animais por aí. Tanto gatos quanto eventualmente cães em que isso também foi divulgado. Então, aí de novo a gente volta para aquele tópico de fake news, desinformação e falta de formação científica, como tudo isso atrapalha a conscientização racional acerca da pandemia. E aqui uma última tabelinha mostrando gatos, cães, ferrets e minks. Então, o tipo de infecção que ocorreu aqui nos minks só natural, mas eu tenho infecção experimental nos outros. Suscetibilidade dos gatos alta, ferrets e minks também. Transmissão animal-animal e útil como modelo, aqui os gatos e os ferrets são muito usados como modelo para a replicação do SARS-CoV-2. Com isso, a gente fecha esta primeira parte da aula. Tem uma segunda parte que vai tratar de coisas bem pesadas como imunopatologia, como diagnóstico e com a parte de vacinas, mas nesta primeira parte por enquanto é só. Tá ok, gente? Então a gente se vê na aula síncrona para tirar dúvidas e debater os aspectos dessa aula aqui. Até lá! Tchau! Tchau!